Dois vagabundos se aproveitavam do bom coração dos moradores de uma casa pra roubar. Gente, eles pediram água, queriam tomar água. Aí quando entraram no lote, as víboras deram o bote na família. Cleilton Barbosa, nosso Matrix da Notícia, conta tudo pra gente. Roda o VT! A equipe do DF Alerta está aqui em Águas Lindas pra acompanhar mais um flagrante da Polícia Militar. Dessa vez, dois elementos que estavam tocando o terror, assaltando e fazendo vítimas reféns aqui no América 4, foram presos em flagrante. Qual foi o lance do roubo aí? Como é que foi essa parada? Pô, se eu tava preso em mim... E foi o que aconteceu aí, viu? Agora vai puxar uma cana, né? Felizmente, né? Os policiais militares foram acionados pelo 190, a ligação de emergência. Uma pessoa dizia que os seus vizinhos estavam sendo assaltados. Inclusive, ela estava vendo eles amarrados. Os policiais fizeram um cerco com apoio. A 35ª CIPM, 17º Batalhão e GPT conseguiram cercar a casa que estavam os bandidos. Lá, eles entraram e fizeram a prisão dos dois elementos. O Copom passou via rádio aí que, através de informações de vizinhos, é importante frisar isso, que as vítimas estavam sendo feitas reféns dentro de casa por dois elementos armados. Eles estavam roubando a residência. As equipes da 35ª CIPM, juntamente com a equipe do GPT e do 17º BPM, deslocaram para o local, fizemos um cerco lá e conseguimos surpreender os elementos no momento em que eles estavam saindo da residência com os pertences da vítima. As vítimas já estavam amarradas e dominadas. Segundo o que elas contam, não querem gravar a entrevista com a gente, até porque estão com medo, estavam reformando a casa quando foram surpreendidos pelos dois bandidos. Eles pediram para tomar água. No momento em que eles abriram o portão, eles acabaram sendo dominados e rendidos. Fizeram o uso de uma arma de fogo, um revólver calibre .38 e fizeram quatro reféns dentro da casa. E quando a equipe entrou, inclusive, as vítimas haviam sido agredidas e estavam amarradas. Parece que agora você não quer falar, né? Mas as vítimas estão dizendo ali que você falou bastante, que você foi agressivo, bateu em todo mundo. Entrevista elas lá então, senhor. Não, eu vou falar com elas sim. Pode ir lá, vai na sorte. Agora dessa vez o artista do momento é você. É nada. Você que vai ficar famoso em Águas Lindas e região, hein? Preciso de fama, não. Todo mundo vai olhar para sua lata e vai reconhecer você como bandido aqui. Falei o que, né? Vai continuar roubando, Felipe? Não tem nada para falar não, senhor. Essa é a sua profissão, essa é a sua vida? Isso é o fato do delegado, meu advogado, chegar aí e ser entrevista aí. Eu não. Já falei que o artista da cena aqui é você. Estou de boa, tem nada a falar não. Os bandidos estavam certos que iam se dar bem. Não é à toa que eles separaram os objetos que estavam dentro da casa e colocaram no carro da vítima. Porque eles iam levar o carro e fazer a mudança dele. Já que eles estavam reformando a casa, né? Eles acharam que poderiam entrar, bater, ameaçar, amarrar e depois sair com o que quisesse. Os dois indivíduos que já têm passagens pela polícia foram trazidos aqui à delegacia de Águas Lindas, onde está sendo feito o flagrante. DF Alerta. A verdade na lata.